Então, pessoal, para quem está aí com problemas de caspa e oleosidade no couro cabeludo, hoje eu vou ensinar vocês a eliminar esse problema. Então, vamos lá, nós vamos precisar aqui de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele tem que ser natural, orgânico, tá bom? Não pode ser aquele de mercado, porque aquele de mercado contém álcool, tá ok? Então, aqui, nós vamos precisar de mais ou menos 50 ml de vinagre de maçã ou um copinho desse de café, já é o suficiente, tá ok? Nós vamos precisar também de bicarbonato de sódio. Então, aqui, deixa eu abrir isso aqui. Uma colher de bicarbonato de sódio. E nós vamos precisar também de mais ou menos 200 ml de água filtrada, ok? Então, aqui, gente, eu estou sem funil, então eu vou tentar fazer aqui sem fazer caca, viu? Então, pessoal, eu coloquei o bicarbonato aqui dentro, nós fizemos bem pouca bagunça. Aí, agora, eu vou tentar colocar o vinagre sem fazer bagunça também, porque meu copinho tá rachado, porque esse copinho aqui era pra eu fazer outra coisa e eu peguei pra colocar o vinagre aqui. Ele vai ferventar, é normal, viu, pessoal? Dá uma mexidinha. Agora, nós vamos vir colocando água aos poucos. Não sobe? Ó, a hora que a gente começa a colocar água, ele já começa a baixar. Mais ou menos uns 200 ml de água. Nós vamos tampar isso. Mexer muito bem. E nós vamos aplicar essa mistura na raiz do nosso cabelo. E deixar agir por aproximadamente meia hora. Nós vamos enxaguar e lavar o cabelo normal, ok? Pessoal, podemos fazer isso para oleosidade e caspa pelo menos uma vez na semana. Se for pra seborréia, aquela casca grossa que levanta, sai sangue, passa pra sobrancelha, pode fazer até duas vezes na semana e pode estar passando com algodão o vinagre de maçã na sobrancelha até eliminar essas caspas, essa seborréia, né? Então, está aqui a nossa misturinha. Eu vou estar aplicando no meu cabelo agora, tá ok? Aqui, pessoal, eu vou aplicar só na raiz do meu cabelo, ok? E vou deixar agir 30 minutos e vou enxaguar normal. Se tiver com muita caspa, com muita oleosidade, pode fazer isso até duas vezes na semana. Que eu garanto, garanto que em mais ou menos uns 15 dias vocês já vão ver resultado. Pode ser usado só pra oleosidade também, não necessariamente só pra quando está com caspa, tá ok? Isso aqui, ele alivia demais, melhora demais a oleosidade, ele controla o pH do nosso couro cabeludo, tá ok? Então, eu garanto que vocês vão amar o resultado. Agora, eu vou deixar agir aqui uns 30 minutos e vou lavar o meu cabelo normal, tá ok? Então, eu vou deixar agir aqui uns 30 minutos e vou deixar agir aqui uns 30 minutos e vou deixar agir aqui uns 30 minutos.